Amigos e amigas telespectadores, está começando mais um plantão da Nova TV e temos imagens direto da Praça Getúlio Vargas. Trata-se de apreensão de mercadoria de origem desconhecida. Trata-se do brinquedo muito popular, hand spinner. Os policiais então abordaram os jovens que estavam com uma mesinha na calçada da Praça Getúlio Vargas. Nisso, perguntaram se eles tinham autorização para comercializar, mas, diante da não autorização à licença do poder público e também diante da não nota fiscal da origem do produto, acabaram sendo conduzidos para 151 ADP, onde foi lavrado o registro de ocorrência e apreendidos 28 Hand Spinner. Nosso telefone é o 2522 9058, o nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal está aí na tela, basta você acessar.